Como é que é meus priorizados? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Motor Strike Immortal Legends. Eu lembrei-me, e será que se jogar outro campeonato será que é incrível ou é só naquilo? Portanto cá estou eu para experimentar e comprovar a minha teoria. É sim, já o início é o que ocorre aí é, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom tírus, está friús, e aí é este... Estou obrigado a agrandar. Ok, não sei quem é aí. E está continuando e cravo, portanto. O problema mesmo do jogo é daquele campeonato que encrava. Não há mais pedagas. 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 Só que a diferença é que estava a quitar os carros. Era da melhoria da performance e dava para mudar umas peças. Não há mais pedagas. Não era cá a modificar tipo o underground 2. No nisso fosse o que era underground 2. Não. Não. Pois é. Não há mais pedagas, no campo. Agora vamos. Mais simples. Mas muito bom. Um jogo. Muito bom jogo. Esta aqui é o futuro de mudar a skin que dá outros benefícios e as armas. Também é por torneios, tal como já disse. Agora são mais simples. É o que eu tenho a dizer. 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 Se eu jogar online, eu vou... Ou em Cauts. Ou bem. E passar um bom tempo. É o que eu tenho a dizer. É o que eu tenho a dizer. Eu vou perder. Vou dar uma última volta. E vou perder. O que eu tenho a dizer? É assim pessoal, vamos chegar um pouquinho neste episódio, lembrem-se, não façam hoje, não tem tempo para fazer amanhã.